Então, nos vídeos anteriores, eu falei muito ali sobre como você não está seguro nem na redditor, tá? Bom, e naturalmente eu trouxe alguns casos e alguns pontos de vista, inclusive que aconteceram prisões do FBI, entre outras coisas, tá? Bom, lembrando que você tem que seguir sempre o meu livro, meu livro tá aí na descrição e é de graça. Clicou e leu, naturalmente. A sequência de vídeo tá lá corretamente. E aí eu falei pra vocês que existe uma solução. A solução é usar o Runix. Mas somente o Runix? Não. Você vai levar em consideração tudo que eu falo no capítulo de anonimato. O melhor e o mais importante capítulo, então, do livro. O Runix, ele é um ambiente, tá? Que vai fazer com que você, naturalmente, seja obrigado a passar por dentro da redditor. Então, não tem problema se você for invadido. Lógico, você ser invadido é ruim, mas não é tão ruim que se você está dentro da rede Runix, tá? Se você estiver sendo invadido na sua máquina real, no seu host, aí o negócio é feio, tá? Então, não tem problema se você apaga a máquina virtual, cria outra, recria o Runix do zero e parte pra cima de novo, né? Parte pra cima de novo. Sempre partindo pra cima, tá? Quando um usuário, então, ele consome dados pela redditor, esse pode ser localizado sim, tá? Já mostrei casos, inclusive, de prisão, né? O Tor não dá lá o anonimato. Você tem que levar em consideração toda a minha cartilha sobre isso. Um JavaScript mal intencionado pode, por exemplo, expor um usuário, conforme foi ali, né, o Freedom Host exposto com JavaScript, tá? A partir de uma falha no próprio Firefox. Bom, e aí existe uma solução, um isolamento maior que é dado, então, pela solução do Runix Gateway. É um software projetado, né, para executar um roteamento na rede Onion, né? Bom, e ela força isso. Net Filters, não sei se você sabe, mas tem uma ferramenta dentro do Linux chamada IPTables, do pacote netfilters.org, que eu consigo criar regras de roteamento. Eu garanto, eu garanto, então, por exemplo, que eu consigo criar um ambiente em que um malware não consegue fazer uma movimentação lateral para a minha rede real. Então, eu criaria uma máquina virtual, um conjunto de máquinas virtuais, colocaria as regras de IPTables dentro dali, né, dessas máquinas virtuais, e eu garantiria que a minha rede local do meu celular, do telefone, do sei lá, o que for que tiver na rede local dos seres humanos normais não seja impactado em uma movimentação lateral de um malware. Muito louco essas teorias, tá? Lógico que eu me ensino no meu livro de Linux. No meu livro de Linux, que é o outro livro, que não é o livro do hacker, você aprende essas práticas comigo lá, tá ok? Inclusive, prática mesmo. Porra, tem que ter máquina virtual? Sim, meu garoto! Você não brinca com essas coisas ligadas na tua rede. Na tua rede, não, tá? Põe memória. Põe memória. Lembrando que Linux é feito por especialistas, tá? Não tô duvidando de sua capacidade. Mas eu prefiro trabalhar com ferramentas de especialistas, visto que eu não tenho o tempo e o know-how suficiente para isso, porque eles são especialistas nesse assunto, né? Bom, vamos lá. Toda comunicação, então, ele passa pelo Tor. Não tem como passar por outro caminho. Então, por que você precisa de memória? E eu até falo muito com meus alunos. Porra, cara, Kali Linux na máquina furada, cara. Kali Linux é em virtualização mesmo. Inclusive, o próprio Kali Linux.org fala isso também. Não sou só eu falando, não. Porque você pode pegar teu Kali Linux, teu Parate OS, teu Debian, teu Windows, o que você quiser, pôr ali atrás da rede Runix, duas máquinas virtuais, o Runix Gateway e o Kali Linux, por exemplo, e você liga o Kali Linux com apenas uma única interface de rede virtual, apontando para a interface de rede virtual ali do Runix Gateway. E aí você garante que toda a comunicação da Kali Linux, essa linha roxa que vai de fora a fora, passe obrigatoriamente dentro do Runix. E o Runix, naquela engrenagem ali que tem os IP tables, os net filters em geral, garante então que será então mandado para o nosso amigo Thor SOC 5. Passando dentro de um isolamento, repare que eu tive o trabalho de fazer aquelas linhas pretas ali para mostrar um isolamento da comunicação roxa, a comunicação roxa então passa criptografada pelo seu computador, tá? E naturalmente passa pela rede mundial criptografada. E ela é direcionada para dentro da rede Thor. Então se qualquer diabo do universo cair e pegar ali no teu Kali Linux, né? Você está isolado. Aquela coisa está isolada. Você automaticamente percebe que você foi invadido ou você foi se auto infectou e você destrói a Kali Linux e a Runix Gateway e elimina qualquer tipo de rastro disso ali dentro. Cara, isso é do caramba, meu. É do caramba. Tem que ter memória. Ah, mas eu não tenho memória no meu computador. Bom, desculpe. Área de security, área de hacker, você tem que ter recursos. é o pior dos nossos problemas aqui. Conhecimento tem em tudo quanto é lugar. Isso é bacana. Outras áreas do conhecimento, você nem encontra conhecimento livre assim. Tá? Você tem bastante área de atuação e security. Pô, esse problema você não tem. Mas você tem o problema de ter que ter recursos. No mínimo, a brincadeira começa com 8 GB de memória, o ideal 16 GB de memória. E o ideal num ali um i5 de sétima geração pra frente. Um 16 GB de memória e um SSD. Ok? Isso pra ficar legal, tá? Isso pra ficar legal mesmo. Legal. Perceberam? Então, eu vou ensinar vocês a fazerem essa instalação? Sim, eu ensino vocês a fazerem essa instalação. Mais pra frente no vídeo, eu mostro aonde você vai localizar o meu vídeo que eu falo sobre isso. Como gravar. Ou, desculpe. como instalar. Sempre que faz ali um download do Unix, o Unix, ele traz pra você as duas máquinas virtuais. Um gateway e um desktop melhorado, tá? Mas você pode colocar o que você quiser. Posso colocar no meu Carlinux aqui um, por exemplo, um Google Pod. Pode pôr um Google Chrome aqui. Ah, mas o Chrome... Cara, o que eu já te falei sobre a nossa questão aqui de anonimato? Aqui dentro do Carlinux, você vai ter que naturalmente montar múltiplos ambientes, múltiplas ferramentas. Você vai ter que se disfarçar as suas contas perfeitamente, seus perfis. Então, é natural que você, ora, vai usar o Firefox em um perfil seu, ora, você vai usar o Chrome em um perfil seu, ora, você vai usar até o Windows ali atrás. Não tem problema, tá? O importante é você não pode ser sempre a mesma coisa. Tá, beleza? Então, você faz lá o download do Runix, ele traz o Gateway e um desktop básico pra você. Você faz a instalação, eu apago, geralmente, o desktop, e aí, naturalmente, depois, eu utilizo qualquer outra distro aqui na parte de trás, tá? Eu utilizo qualquer outra distro. Beleza? É natural que você vai dificultar para os agentes maliciosos. Fuga, Estado, Governo, né? Direita, Esquerda, foda-se. O que tiver lá em cima que pode te fuder. Essa é a verdade. Troca o MacAdvice constantemente das máquinas virtuais, tá? Apaga e recria o cenário constantemente. Constantemente você apaga e recria este cenário, tá? Beleza? Senhas fortes sempre. Cara, aqui dentro é um ambiente meio do capeta, tá? É meio sinistro o negócio aqui. Então, cara, por que você vai ter senhas fáceis? 1, 2, 3, 4, 5, 6. É aqui que você tem que ter umas senhas muito do capeta, beleza? E eu tenho um vídeo que eu falo sobre senhas em NIST. Procure aí. NIST, senhas, né? É um vídeo meu aí, beleza? Então, naturalmente, trabalhar IPTables na Kali Linux, você pode até brincar e trabalhar um pouco os IPTables dentro da Kali Linux, o Unix já lhe garante isso, e aí você pode reforçar um pouco essa segurança aqui, tá? Colocar ferramentas, cara, e naturalmente, né? Conforme eu falei, muda o cenário constantemente ali daquela máquina que está atrás do Unix Gateway. Beleza? Nunca fica na mesma, nunca seja a mesma coisa. Beleza? Bom, se você instala aplicativos personalizados e não tomar precauções, né? Contra a correlação de identidade, é natural que você pode ali ser exposto, né? Trabalha com diferentes ferramentas de navegação, em geral, seja bem aleatório, né? E eu já falo bastante sobre isso aqui no capítulo de anonimato. Bom, e essa implementação que o Unix desenvolveu, ok? Baseada em ferramentas que já existiam, NetFiltures, por exemplo, Já te dá uma certa proteção, mas você naturalmente também tem que levar em consideração de tudo que eu falei até então, tá? Beleza. Bom, outra coisa que é muito, muito, muito foda no mundo do Unix, que faz com que isso aqui seja muito diferente de uma rede, de um browserzinho Tor, vou até esticar o negócio, é o isolamento stream. Sim, o Unix ele faz um isolamento por portas. Porra, olha que louco. Enquanto o Tor, que está aqui, browser, toda a sua comunicação só que passa pelo mesmo relé, toda a comunicação vai passar por todos os mesmos relés e chegar na máquina. Então, se tiver um chat, se tiver um browser, vai passar aqui, pelo mesmo relé. Então, dá pra pegar que você utiliza browser e que você utiliza o que? Um chat. Isso começa a montar um perfil sobre você. Pegaram a jogada? O que o Runix faz? Pra cada programa, ele cria um SOXPOR diferente. Puta que pariu. E ele passa por relés diferentes às portas. Então, não dá para, se um usuário utiliza o Runix, definir realmente o que ele utiliza. Não dá pra criar um perfil sobre ele tão fácil. Viram a diferença? Viram porque eu sou fã dessa tecnologia? Foda, né? E isso aqui traz um único problema, tá? O problema que isso aqui traz é que quando você utiliza aqueles captchas do Google, eles passam por portas diferentes e o Google detecta que há um uso malicioso. Por isso que é tão difícil com o Runix passar pelo captcha do Google. Se ele conseguiu ser reprovado pelo captcha do Google que define que aquilo é uma pessoa, deu certo. Pegaram a jogada? Por isso que às vezes você não passa do captcha do Google você acaba caindo ali no Tor Browser que aí você consegue passar, né? Porque o Kuki consegue fazer uma correlação de identidade, mas no Runix não. Foda, né, cara? Porra, cara. É a Runix, cara. Bom, esses tópicos do livro meu, eles mudam constantemente. Meu livro tá aí embaixo, é só clicar e ler. Ele não é um PDF, ele é um Google Docs, que eu mudo constantemente. Hoje, no momento atual desse livro, lá no capítulo de ambiente do curso, eu tenho lá como criar um ambiente protegido com Tor e com Runix. Já tá lá. Eu ensino você a fazer a configuração deste cenário. Então, por isso que a parte teórica é tão trivial. Beleza? Bom, no próximo vídeo, vou falar sobre as VPNs privadas, né, e vou mostrar também que a VPN privada é muito fácil de utilizar, é mais rápida, mas também tem certos outros, na verdade, certos não, outros problemas. Até o nosso próximo vídeo, espero você lá. Até mais. Tchau.